Como Cromar Objetos Limpando o objeto Enxague e seque o objeto. Comece lavando o objeto de metal que você quer cromar. Coloque-o debaixo de uma torneira gelada e molhe todos os lados. Depois, passe um pano nele para remover as partículas de sujeira da superfície. Você pode pular este passo se o item estiver oleoso ou engordurado. Calce um par de luvas de borracha e coloque óculos de proteção. A maioria dos desengordurantes comerciais irrita a pele e os olhos. Por isso, calce um par de luvas de borracha limpas e coloque óculos de proteção antes de começar a cromar os objetos. Remova partículas de óleo e gordura usando um desengordurante. Compre um desengordurante comercial. Daqueles feitos para cozinha, bicicletas ou objetos de metal. Aplique-o no item que você vai cromar e espere de 3 a 5 minutos. Em seguida, pegue um pano limpo e esfregue na superfície até não restar nada do tipo. Compre o desengordurante em qualquer loja de produtos de limpeza doméstica. Você também pode fazer um desengordurante por conta própria. Misture 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com 1 xícara de água morna. Esfregue uma lã de aço na superfície do objeto de metal. Pegue uma lã de aço grossa e seca e esfregue no objeto fazendo movimentos circulares. Passe por cada área do item 3 ou 4 vezes. Com um pouco de força. Até remover todas as impurezas. Por último, enxague e seque o metal. Não use a lã de aço se o objeto é feito de plástico e você pretende aplicar o cromo em spray. Neste caso, basta enxaguar o item com água e secar em seguida com um pano. Pintando o objeto. Compre uma lata de tinta cromada em spray. Vá a uma loja de tinta ou materiais de construção local e compre uma lata de tinta em spray que seja feita especificamente para o processo da cromagem. Além disso, tente encontrar algo como pigmentos metalizados a vácuo ou VMP da sigla em inglês. Não escolha nenhuma tinta que traga apenas prata ou ouro. Ou a cor do objeto final não vai ficar tão autêntica. Essas tintas em spray são vendidas como metálicas. Essa é a sua melhor opção se o objeto que você quer cromar é mais barato. Como um colar ou vaso. Tecnicamente, este método não croma os objetos. Mesmo assim, é mais seguro que os demais. E gera efeitos bem próximos. Leve o objeto para fora de casa e coloque-o em cima de uma lona grossa. Tintas em aerossol podem irritar os pulmões. Principalmente quando o ambiente não está bem ventilado. Por isso, leve o objeto a uma área aberta da casa. Coloque-o em cima de uma lona para não pintar o chão ou as paredes em volta sem querer. Você pode redobrar os cuidados e comprar uma máscara. Mas essa parte é desnecessária quando o ambiente em volta é aberto. Calce o seu par de luvas de borracha para não sujar as mãos. Use uma calça e camisa de manga longa. As partículas da tinta podem acabar manchando a sua pele. Segure a lata de tinta a 20 ou 40 centímetros do objeto. Chacoalhe a lata da tinta por algo entre 20 e 25 segundos até você ouvir o barulho da bola dentro. Dela, aponte o bucal para o objeto de metal de uma distância de 20 a 40 centímetros. Nunca tente aplicar a tinta com a lata de ponta cabeça. Borrife a tinta no objeto de um lado para outro. Começando no topo do objeto de metal ou plástico. Aplique a tinta de um lado para outro até chegar à base do item. Não passe muito tempo em um mesmo lugar. Ou a tinta vai começar a escorrer e deixar manchas. Aplicar tinta em spray pela primeira vez pode ser um pouco estranho. Se você não tem experiência, treine em outro objeto qualquer antes de começar. Um pedaço de papelão. Uma caixa de sapatos etc. Espere duas ou três horas antes de virar o objeto. Depois de pintar um dos lados do objeto. Espere de duas a três horas enquanto a tinta seca. Na sequência, vire o item até expor as áreas que ainda não estão pintadas. Geralmente, a tinta em spray seca dentro de 15 a 30 minutos. Este tempo é mais longo quando ela inclui pigmentos metalizados a vácuo. É por isso que é melhor você aguardar algumas horas. Para garantir que o objeto de metal ou plástico absorva todo o material. Pinte as áreas do objeto que restam e espere mais. Repita o processo dos passos anteriores nas áreas do objeto que ainda não estão pintadas. Segure a lata de tinta a uma distância de 20 a 40 centímetros da superfície e passe o jato de um lado para outro. Depois, espere duas ou três horas. A tinta cromada vai começar a se desgastar dentro de seis ou oito meses. Repita o processo algumas vezes para deixar o objeto mais brilhante. Assim que a primeira camada secar. Você pode se dar por satisfeito com a cor ou repetir os passos acima para deixar o objeto mais brilhante e texturizado. Basta seguir o processo do mesmo jeito que é descrito acima até completar um total de três ou cinco camadas. Usando um kit para cromagem. Compre um kit para cromagem em uma loja de tintas ou pela internet. O kit para cromagem. Também conhecido como kit metalizado. Inclui alguns ingredientes químicos que ajudam a dar o acabamento cromado a objetos de metal. Eles têm preços bastante variados. Dependendo da loja que você escolher. A sua maior vantagem em relação ao método anterior é a durabilidade. Embora ele envolva produtos nocivos e abrasivos. O kit para cromagem não só deixa objetos de metal mais brilhantes. Mas também os protege do acúmulo de ferrugem e do desgaste. Se você quer cromar apenas um ou poucos objetos. Talvez seja mais viável levar tudo a um profissional. Você pode usar o kit para cromagem em objetos que sejam feitos de plástico ou metais mais duráveis. Como aço. Latão. Cobre e alumínio. Coloque equipamentos de proteção em todo o corpo. Você precisa evitar ter qualquer contato direto com os produtos químicos que vai usar para cromar o objeto. Vista uma calça. Uma camisa de manga longa e. Se possível. Até uma blusa de moletom com capuz ajustável. Calce um par de luvas de borracha e coloque óculos de proteção. Por fim. Ponha uma máscara de qualidade no rosto. Algumas máscaras não são tão eficazes quanto as outras. Coloque o objeto em uma área bem ventilada. Você precisa evitar qualquer exposição às substâncias químicas do kit. Por isso. Tire o objeto e os materiais de dentro de casa. Coloque tudo em cima de uma lona grossa. No chão ou na mesa. Para proteger as superfícies em volta da tinta. É melhor você não tentar seguir os passos deste método quando estiver ventando. As partículas dos produtos químicos no kit vão se espalhar para todos os lados. Cubra o objeto com a solução de ativação em spray. Segure a lata do ativador a 15 ou 20 centímetros do objeto e aplique o produto em toda a superfície dele. Dê de 10 a 20 borrifadas em cada seção para nenhuma ficar para trás. No fim das contas. A solução precisa estar pingando do item. O ativador. Também conhecido como primer. Cobre o objeto em uma solução que fixa melhor o spray do cromo no material. Metal ou plástico. Cada kit para cromagem é diferente. Se as instruções do seu disserem que você deve fazer a aplicação de um jeito específico. Siga-as a risca e ignore este passo. Misture a solução para cromagem com água deionizada. Leia as instruções do seu kit para determinar qual é a forma ideal de misturar a solução. A maioria dos kits inclui um pouco de água deionizada. Nesse caso. Você só precisa transferir duas ou três garrafas em um borrifador e chacoalhar. Por fim. Há produtos que só pedem um banho com a própria água deionizada antes da aplicação da solução em si. Você pode comprar a água deionizada pronta em supermercados, drogarias ou lojas de produtos de limpeza doméstica. A água deionizada. Também conhecida como desmineralizada. Não contém nenhum mineral contaminante ou conservante. Borrife a solução para cromagem no objeto. Segure o borrifador a uma distância de 15 a 20 centímetros do objeto. Aplique a solução nele de 10 a 15 vezes. Começando no topo e terminando na base. O ideal é que ela fique pingando do item e caindo na lona. Passe por toda a superfície. Sem deixar nenhuma área para trás. Se possível, ajuste o bucal do borrifador para liberar um pouco mais da solução e evitar que partículas dela atinjam outros lugares, como a sua pele ou o chão em volta da lona. Quanto maior for a peça, mais difícil vai ser controlar o processo. A cor do objeto vai mudar conforme o ativador. A água e o spray se fixam à superfície dele. Esse efeito é quase imediato. Dependendo do seu kit. Você pode ter que aplicar várias camadas de soluções de densidades diferentes até completar o processo. Aplique um selante em spray. Aplique o selante logo depois do spray ou espere a solução para a cromagem secar. Tudo depende das instruções do kit. Seja como for. Borrife o produto em toda a superfície do item seguindo o mesmo método que você usou com a solução. Em si, segurando a lata a 15 ou 20 centímetros de distância e cobrindo todas as áreas. O selante vai proteger o cromo. Evitando que ele desbote por pelo menos um ano. Passe o secador de cabelo do objeto. Ligue o secador no jato frio e passe no objeto. De um lado para outro. Até completar toda a superfície dele. Comece no topo e termine na base. Quando você terminar. Pronto. O item está cromado. Lembre-se de que cada kit para cromagem é diferente. Siga as instruções específicas do rótulo do que você comprou. No geral, os efeitos dos kits para cromagem duram de 1 a 5 anos.